Gente do céu, que delícia! Tô bom, né? Muito! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo de hoje, eu vou terminar de limpar a casa. Já limpei tudo aqui, gente. A sala, olha só. Que delícia! Tirei a mesa de perto da parede, porque eu achei melhor assim. Mas tem bastante pessoas falando pra mim envergar, mudar ela, sabe? Colocar ela de assim... Ai, gente, vocês estão entendendo? Tipo assim, ela tá assim, né? Horizontal. Colocar ela de vertical. Enfim. Mas eu acho que eu vou deixar ela assim. Eu gostei bastante. Vou mostrar pra vocês como que tá tudo limpinho aqui. Falta eu limpar a cozinha. E nesse vídeo eu vou fazer uma receita aqui com vocês, gente. Uma receita muito fácil pelo que eu vi, que é palha italiana de Oreo com leite ninho. É muito fácil de fazer. Os meninos estão lá em cima dormindo. Quando eles acordam, eles acordam chorando. Aí eu escuto e subo lá pra cima. Quem tá aqui é a minha princesa. Achei um desenho. Né, Luzinha? Fala oi. Oi, meu YouTube. Boa tarde. Boa tarde. Bom, família. Olha só como que tá a minha sala. Que delícia. Tá muito aconchegante. Né, Luzinha? Limpei tudo. Passei pano. Mostrei tudo eu limpando. Não tudo, mas eu mostrei eu limpando lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira seguir, acompanhar. Olha, tirei a mesa. A cozinha. Falta limpar ainda, gente. O que que eu fiz aqui na sala? Deixa eu mostrar pra vocês antes. Eu tranquei a porta pras crianças não saírem lá pra fora e... porque ele se sujou muito nesse quintal, né? Tranquei a porta da sala pra não ter perigo delas ir lá e entrar sem eu ver. Tipo assim, elas podem ir lá fora brincar, mas quando elas entrarem, eu vou limpar o pezinho deles. Resumindo, o mozão interditou a sala aí, entendeu? Tá difícil de entrar agora aqui na sala, viu, família? Tem que passar pela vistoria ali primeiro, entendeu? Se tiver tudo ok, você pode entrar. Se você não tiver sujinho com os pés em preto, aí você entra. Deixa eu mostrar pra vocês a cozinha, gente, que eu tenho que limpar. Aqui é um saco de lixo. Não tem tudo isso de lixo, gente. Tem acho que uns três sacos dentro desses sacos. Já limpei aqui as prateleiras, passei em... veja, tá até aqui o paninho. As frutas, eu coloquei tudo aqui. A gente precisa comprar uma fruteira urgente, meus amores, mas eu tô vendo da gente comprar esses utensílios de casa. Vocês me indicaram bastante lugar que provavelmente o que a gente tem, é o que eu tô procurando. E vou limpar aqui a bancada. O Gabriel já lavou as panelas. Eu vou lavar isso daqui. O que eu tô fazendo com esse lá, assim, não? E aí a gente começa aquela receitinha. Eu vou pedir pro Gabriel, vôr da minha vida, buscar bolacha Oreo pra nossa receitinha de hoje. Que eu acho que só tá faltando a bolacha Oreo, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos usar um leite condensado, dois cremes de leite, leitinho, e o Oreo. Só vai faltar o Oreo. Só vai faltar o Oreo? Eu vou falar que não quero beijar no sabor, quero falar que tchau, leite, tchau, leite, tchau, leite, é... Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guardar essas panelas aqui pra deixar tudo bem com espaço pra gente fazer nossa receita. Agora eu vou passar um paninho com inveja aqui nos armários. Vocês estão conseguindo ver que tem umas manchinhas pretas? Limpar ele. Geladeira também, ó. Tá vendo sujeirinho aqui? Aqui do lado. Aqui eu já passei um paninho, inclusive o paninho tá aqui. Que diferença. Eu deveria ter tirado uma foto do antes pra vocês. Mas tava de umas sujeirinhas encorostadinhas, sabe? Bom, mas ainda falta essa parte aqui, ó. Tem sujeira aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu acender aqui a luz. ó. Aqui, tá vendo? Aqui. Aqui tudo. Nos rodapés da... Não sei se é rodapé que fala. Mas nos pezinhos, né? Da geladeira também, ó. Vou limpar aqui. Olha que brega. Ó as minhas ideias. Eu colei esse negócio feio aí, viu? Que também tá bem sujo. E eu vou limpar. Aproveitar pra limpar essa parte de dentro da geladeira também. Bom, meus amores, finalizei a limpeza da geladeira, dos armários. Gabriel já chegou. Já deixa eu mostrar pra vocês que ele pegou lá. Óleo. Ele pegou desse daqui de chocolate. É uma delícia. E ele pegou, gente, um recipiente pra mim fazer essa receita pra vocês. Que como vocês sabem, eu não tenho. Tô atrás de comprar. Então ele achou esse daqui. Olha só que lindinho. Vou abrir aqui junto com vocês. Pra gente preparar essa receita. Olha o resultado do fogão. Ficou bem limpinho, né? E a geladeira então, gente? Parece outra. Parece que eu comprei uma nova e coloquei no lugar dessa. Ó, os pezinhos dela. Ó, limpei tudo. Aqui dos lados. Olha só. Que lindeza. Agora só falta mesmo varrer e passar pano aqui. Abri aqui. Olha que lindona que ela é. Acho que é a primeira travessa de vidro que a gente tem, né amor? A primeira. Vai ser a capa desse vídeo. Nossa primeira travessa de vidro. Quanto que foi? Essa travessa aí, família, foi R$24,00. Nossa, achei barato. É, eu não manjo muito. Confesso que eu não conheço muito o preço de travessa, etc. Mas eu também achei que não foi tão caro não. A travessa boa, né amor? Vem até tampa, tudo bonitinha. Porque quando eu ia no PagMenos, eu ficava namorando várias travessas e era tudo R$60,00, R$50,00. Mas enfim, vamos começar a receita? Bora, senhora. Você acha que vai dar pra fazer aí, amor? Nossa, me deixou no vácuo. Eu fiz assim, tá? Só botar uma lavadinha nela, né gente? Oi, amor. Pra que eu ajudo você? Não, queira. Se você quiser ajudar, pode ajudar. Não, você ajudou. Papai, qual que é que eu quero aqui pra ajudar a mamãe? Com certeza. Prontinho, travessa limpa. Eu acho que isso aqui não é travessa. Acho que travessa, é um recipiente que travessa. Travessa, né amor? Isso daí é só o vidro. Uma tigela de vidro, eu acho. Tá, travessa o redondo. Olha lá. Bom, meus amores, coloquei os ingredientes aqui pra vocês. Houve um equívoco, tá? São duas colheres de creme de leite, não dois cremes de leite, tá gente? Então eu vou tirar um aqui, porque vamos usar apenas um. Então é isso que vamos usar. É leite condensado, creme de leite, leite em pó e o óleo, tá bom? O óleo, Gabriel, eu pego três aqui, mas é a gosto. Creio eu que um ou dois desse já dê. Tá bom? Estou aqui com a minha ajudante. Oi. Você vai me ajudar? Eu vou te ajudar. Então tá, então vamos lá. Já separei aqui a leiteira. Na receita que eu peguei, não está falando de colocar manteiga antes de despejar o leite condensado, mas eu vou colocar, gente, que eu tenho medo de queimar tanto o leite condensado quanto a minha leiteirinha. Então eu vou colocar uma colherzinha de manteiga ou margarina só pra não grudar o leite condensado, tá bom? E é isso. Uma caixinha de leite condensado inteira. Duas colheres de creme de leite. Uma. Duas. E três colheres de leite ninho. Gente, vamos lá. Ai, que medo de sujar o meu portão. Ficou me choro. Uma. Nossa, vou colocar menos, né? Duas. É, acho que tá bom, né? Leite ninho nunca é demais, né, amor? Três. Que legal. Olha só que delícia. E é bem facinho de fazer essa receita, né, amor? Super fácil, gente. Bem tranquila. Bom, agora nós vamos misturar, misturar, até literalmente cair a nossa mão e começar a desgrudar do fundo da panela. Eu volto aqui com vocês quando a gente chegar nesse ponto. Enquanto o Gabriel vai mexendo até pegar o ponto, ó, tá quase. Eu vou varrendo essa cozinha. A mão do mozão caiu, aí eu comecei a mexer. Ah, é verdade. Pegamos o ponto. Olha só, o ponto é esse. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Ele meio que desgruda da panela. Demora um pouquinho, viu, família? Bom, agora nós vamos desligar o fogo. O Gabriel já desligou ali. E vamos colocar algumas bolachas Oreo aqui. Vamos quebrar as bolachinhas e colocar aqui dentro. Só que eu esqueci, família, de pegar as Oreos pequenas, né, amor? Pra estar enfeitando, né? Vai ficar as bolachinhas pequenas. Mas tudo bem, gente. Enfeita. Enfeita, tipo assim, com a metadezinha de uma. Fica bonitinho. Corta na faquinha ela em quatro. Família, eu usei, no caso, um pacotinho inteiro, tá? Ai, tem um cheiro tão bom. Olha só como que ficou, gente. Dá vontade de comer, já. Tá feio, mas tenho certeza que vai ficar gostoso. Vou. Agora vamos transferir para a nossa forminha de vidro aqui. Nossa forminha nova que já vamos estrear. Ai, cacete. Vai ser estreada com uma ótima receita. Eu tô vendo que eu vou me queimar aqui. Mozão e suas proezas. Bom, família, agora vamos levar a geladeira até ficar bem durinha, gelar bem ela. E aí a gente volta com os próximos passos para vocês, tá? Vão terminar de limpar aqui. Falta passar pano nesses armários aqui, tá vendo? Tem sujeirinho aqui e aqui. E passar um pano no chão. Os nenéns, como vocês estão ouvindo, acordaram. Como que pode, gente? Dormiu a tarde inteira e tá com sono. Pode uma coisa dessa, Miguel? Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Mamãe da colinho. Mamãe da colinho. Vou fazer um leixinho aqui para as crianças. vocês pão puma com manteiguinha. Eles gostam muito e quando eles assistem desenho, e eu dormi de arrumar aqui. Ó, gente, eu passo a manteiguinha e aí eu corto em fatias assim para eles poderem pegar e comer. Apesar que o Gabriel tá lá na sala com eles, então o Gabriel que vai dar na boquinha deles. Aí eles não se sujam, ó, com os meninos. Olha só. Que delícia que a mamãe fez. Pãozinho com manteiga. Você dá na boquinha deles, amor, para eles não se sujarem enquanto eu termino lá? Estão assistindo o desenho aqui? Ô, mamãe, que dengo lindo. Bom, família, ele já ficou bom, eu vi, porque ele tá bem gelado e ele tá bem duro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A receita que eu peguei, a moça colocou o papel, acho que é papel crepom embaixo, né? Algum tipo de papel antes de despejar na forma. Por exemplo, ela colocou o papel antes e despejou, né, a receitinha. E aí na hora de tirar, ela só tirou com o papel e colocou em cima. fica mais fácil do que fazer isso que a gente fez. Que o Gabriel apanhou um pouquinho aqui. Mas enfim, agora vamos cortar do jeitinho que você quer que fique e molhar no leite ninho. Hum, vai ficar uma delícia. Aí agora, depois que vocês cortaram tudo bonitinho, é só vocês pegarem, deixa eu pegar um, esse daqui já veio decorado, olha só. Vai decorar isso. E passar no leite ninho, passar inteiro, ó, para deixar bem... Bem bonitinho. Gente, olha só que delícia. tcharam! Olha só! Nossa farinha italiana de leite ninho e óleo. Vou fazer com todos aqui, deixar tudo bonitinho, aí eu volto aqui para mostrar para vocês. tcharam! Nossa farinha italiana está pronta. Deixa eu dar uma dica para vocês. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo, resolvi gravar. Mas eu acho que a gente pecou em quê? Em demorar para tirar do freezer, gente. Porque eu acho que tirando antes, só quando gelar, sabe? Gelou, você já tira, daria para moldar mais bonitinho, porque aquela está bem dura. Quase não dá para moldar. Mas ficou assim, eu coloquei o óleo em cima depois para a gente tirar uma foto e vai embunir. Olha isso, família. Olha esse recheio. Opa, peraí, a gente vai focar. Focou. Olha isso, gente. Meu Deus, hein? Que delícia, amor. Opa, opa. Ficou delicioso, gente. Muito bom mesmo. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar. Muito bom. Não ficou enjoativo, amor? Porque quando eu olhei ali, eu pensei que ia ficar muito enjoativo, família. Ainda não experimentei, mas o mozão falou que não ficou. Gente do céu, que delícia. Ficou bom, né? Muito. Bom, família, não sei se eu avisei. Não sei se eu comentei com vocês, mas eu terminei a faxina aqui na cozinha, limpei todos os armários, passei pano aqui no chão, passei nos armários de cima também, limpei aqui, aqui, tudo certinho. Agora só tem a louça, né, da nossa receitinha. Mas e aí, gente? Vocês gostaram? Olha só, que delícia. É isso então, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Super beijo no coração de vocês, quem com Deus? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, galera!